Eu diria que, assim, tem um pouco de um teatro, mas é um teatro necessário, né, que o Lula está fazendo nesse momento, né? Saudável. É, porque ele fala dos problemas, né? O Brasil sofre a pior queimada, né? Parece que na última década, o último dado era de que o Brasil... Nós perdemos aí, nós queimamos o equivalente ao estado da Paraíba, né? Temos um estado grande do Brasil de queimadas, imagino. Mas ele vai falar desse assunto na ONU, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ele estar no governo e com todos os mecanismos para proteger, ele ainda assim é um líder que tem o direito de comentar sobre as mudanças climáticas que ele não pode controlar. E aí, então, ele demonstra essa grande preocupação na ONU, convoca as nações da ONU, principalmente os países de primeiro mundo, que já destruíram sua própria natureza, mas que eles são capazes, já que eles já destruíram a sua, são capazes de nos ensinar a proteger a nossa. E aí, mandam recursos para o Brasil, que vão ser, claro, muito bem administrados. E ele... Então, esse jogo é importante. Então, o Lula está lá fazendo um jogo importante de dar espaço para que eles venham aqui nos ensinar a proteger em troca de um bom número de recursos para o governo, talvez, equilibrar suas contas fiscais. Isso é o que mais nós precisamos. Então, como brasileiros, isso aí é um dever apoiar o presidente nesse momento. O Leiloine, está a razão, né? É certíssimo o Gugu Dadá e esse presidente não poderia tomar atitude melhor numa hora dessa, né? É, o que eu digo é que não existe líder melhor para falar sobre esse assunto, né? É um especialista. Afinal de contas, eu levo em conta a palavra do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg e do Mark Ruffalo, né? O ator Mark Ruffalo, que é o Hulk no cinema, são pessoas especialistas e que fizeram tanta campanha para o presidente Lula corretamente, abraçaram aí o meio ambiente, né? E é preciso dizer que o momento atual que o país vive, isso é tudo obra do agrofascista, das mudanças climáticas e não é culpa do governo. É a ansiedade climática. A ansiedade, é verdade, é verdade. É o que está acontecendo com os especialistas, né? Depressão. Agora, só para esclarecer uma coisa, porque quem conhece realmente esse assunto de queimadas é a nossa companheira Naruska Nero, que nos está presente hoje. E ela já esclareceu, companheira Gugu, que a Paraíba é muito pequena. Se fosse o Pará... Ah, e era preocupante. Não é isso, companheira Leiloine? Você que... É, eu assisti quando a companheira Naruska... Você assistiu e é muito amiga, né? Sou muito amiga. Da companheira Naruska Nero, que inclusive parece fisicamente muito com você. É, eu sou muito amiga da Naruska Nero e muito amiga da Eliana Catanduvas, né? Exato. Nós somos assim. Nós estamos falando de fogo, a gente cita a Nero. Lógico, claro. A gente cita a Nero. A Nero, de fato, é a jornalista... Ela é pirotécnica, inclusive. Pirotécnica, é. É especializada e ela fez, companheira Gugu, é porque lá de Nova Iorque você não deve ter esse tipo de informação, mas ela fez esse... Trouxe esse parâmetro, né? A Paraíba é muito pequena. Se fosse o Pará junto com o Amazonas, a gente poderia começar a se preocupar, não era isso? É isso, perfeito. E eu preciso aqui, além de exaltar as palavras, sabe as palavras da companheira Naruska Nero, que entende do assunto, afinal de contas, ela é pirotécnica, né? Como falamos aqui. Os esforços que a ministra do Meio Ambiente tem feito para combater aí esse complô do agrofascista, que vem tacando fogo no país todo. E mais as aves incendiárias que foram soltas na Avenida Paulista por aquele pessoal de verde e amarelo que foi lá para incendiar tudo. Mas você vê que mesmo juntando o agrofascista com as aves incendiárias e as mudanças climáticas, a companheira Marina vem sendo uma líder brilhante. Ela está à frente disso, agindo muito bem, tomando todas as medidas cabíveis, empenhando mais esforços, cada vez mais. Vou te dar uma informação que talvez você não tenha. Qual, hein? Diga lá. O Gugu deveria ter. Ela está indo para Nova York. Ah! A melhor coisa que se pode fazer para combater as queimadas que lambem o país de norte a sul é ir para Nova York. Perfeito. Lambem no bom sentido. Lambem no melhor sentido que... Lembra que até tem queimadas que são bem-vindas. Gente, é sempre do amor. Lembre-se disso. Sempre do amor. Lambe do amor. Eu estava pensando sobre, já que foi citado novamente as aves incendiárias, e tem um outro personagem que tem conexão... Ok, tudo bem, eu não estou aqui com o meu chapéu de alumínio, mas qual é a série que tem essas aves incendiárias? São as Fênix. Quem colocou isso foi aquela reacionária da J.K. Rowling. Ah, a Tix. Então, assim, ela fez ressurgir essas aves que estão incendiando o nosso país. Talvez tenha uma ligação aí que a gente não está entendendo. E eu acho que o Bill Gates deveria se preocupar muito com o Harry Potter. Eu perdi nada. Não, era só isso que eu queria dizer.